Ministério da Educação e Juventude no Desporto, apoio a Ihan da Estudante Atosida, o aluno do Resingrua, Nebehele Iacos. E nós. O presidente da Fundação Centro Marrom, José de Jesus, agradece para a cooperação do Ministério União e atua a necessidade de estudantes. O presidente da Fundação Centro Marrom, José de Jesus, agradece para a cooperação do Ministério União e atua a necessidade de estudantes. José de Jesus Agustinou Neno para Erdatelli.